Fala galera, beleza? Eu sou Depois e se liga, todo ano a Sony tem a mania de lançar uma retrospectiva pra saber o que você mais jogou no último ano. E dessa vez eu quis compartilhar com vocês a minha retrospectiva de 2021 com os jogos que eu mais joguei e vamos dar uma olhada aqui e conferir o que ela classificou ali. Felizmente 2021 foi um ano que teve muitas mudanças na minha vida e tudo mais e eu não pude jogar tanto quanto eu gostaria de ter jogado. Então esse vídeo é pra você que curte PS4 ou PS5 e joga sempre aí pra gente dar uma acompanhada junto aqui. E você que não tem o console também tá convidado a tá acompanhando a minha retrospectiva 2021. Lembrando que se você quiser ver a sua retrospectiva, basta clicar no link aqui embaixo na descrição, logar com a sua conta e vai carregar as informações do mesmo jeito que você tá vendo aqui no vídeo. Então, bora lá começar esse vídeo? Bom, antes do vídeo começar esse vídeo, eu vou pedir pra você seguir a gente lá na roxinha. Tô falando da Twitch. Então segue a gente na Twitch, a gente vem fazendo lives aí de segunda a sexta-feira, a partir das 8 da noite. E a gente tem jogado diversos jogos lá na Twitch. Inclusive, no momento a gente tá jogando a série que a gente acabou de começar, que é o Pokémon Legends Arceus. Então, bora começar esse vídeo? Vamos lá! Seguinte, você vai entrar no link que tá aqui embaixo na descrição, vai fazer o login com a sua conta e já de casa você vai perceber que vai aparecer o seu usuário e a sua retrospectiva 2021 com o resumo da Playstation aqui. Então vamos descer e ver o que que eu ponho, ó. De acordo com a Sony, no ano passado eu tive 319 horas de jogatina no total. Eu sei lá se foi tudo isso ou se foi mais ou se foi menos. Mas é bem pouco comparado ao padrão de jogo aí. Mas como eu disse, no ano passado foi um ano de muitas mudanças pra mim e eu não joguei tanto quando eu gostaria de ter jogado. Em primeiro lugar, a Sony tá classificando que eu joguei o Dragon Ball Z Kakarot. Pra quem não viu o Dragon Ball Z Kakarot ainda, basicamente mais um jogo da série, só que dessa vez com um mundo meio que aberto, onde você consegue adquirir diversas informações que você nem sabia que existia porque você não viu no anime. Então, ou seja, tem coisa a mais ali que explica um pouquinho da história, além do que a gente tá acostumado a ver no anime. Então, é um jogo de mundo meio aberto, tem os esquemas de batalha semelhante ali, o Budokai tem Kashi, então é bem legal. E conta a história padrão, desde o início ali, onde o Goku vai enfrentar os Saiyajins, até o final da Saga Buu. Contando com alguns extras, claro, que seriam a questão da luta contra o Bills, onde o Goku se transforma em Super Saiyajin God, a questão do retorno do Frieza, e, por último, teve uma DLC contando a história do futuro do Tranks, detalhadamente ali, muito mais do que a gente tá acostumado a ver ali. Então, tem detalhes a mais ali pra você acompanhar. Em segundo lugar ficou o Immortals Fenyx Rising, que é um puta jogão, sinceramente, jogo que vale a pena até hoje. Ele é o famoso Zeldia de Taubaté lançado pelo Ubisoft. Ou seja, você tem um cenário de mundo aberto, um cenário bem bonito, e, de fato, ele lembra bastante graficamente, e no cenário de jogabilidade, o Zelda Breath of the Wild. Tifão está livre. Você precisa da minha ajuda. Que a história de Fênix seja a minha redenção! Ah, não! Não me venha com histórias! Quanto tempo isso vai demorar? Estou procurando Ares. Sou eu! Você não quer a glória? Corra atrás! Então, é bem legal. Vale a pena estar jogando. Nele, você conta com a história da Fênix, que pode ser o seu personagem masculino ou feminino, até porque no começo do jogo você monta o seu personagem, né? Ele não tem um gênero definido. Você escolhe se vai ser masculino ou feminino, e escolhe até o tom de voz dele, e cria. Ele é um personagem totalmente criado. Só que o nome do personagem é Fênix, que basicamente vai contar a história do personagem principal procurando solucionar um problema que aconteceu ali, basicamente todo mundo foi petrificado pelos deuses, pelo Tifão, que é um demônio que foi aprisionado pelos deuses e escapou, e você ter que libertar todos os deuses que foram transformados nas suas formas originais. Então, sem dar muito spoiler, o jogo é basicamente isso. E é bem legal, ele conta com uma dublagem sensacional, cheio de piadinha, e é muito engraçado de verdade você estar jogando esse jogo. É bem legal a dublagem e o jeito que eles falam no jogo. Vale a pena estar jogando. O meu terceiro jogo mais jogado é o Vampyr. Vampyr, lembrando que foi um jogo lançado em 2016, e foi dado pela PSN Plus em 2020. Então, foi a partir da liga que eu comecei a jogar junto com a minha esposa, e a gente jogou pra caramba o Vampyr. Ela sempre estava jogando, estava jogando com ela, vice-versa, a gente jogando em conjunto ali, só que a gente não chegou a zerar, porque é um jogo grande e é um joguinho meio complicado de se jogar, meio dificinho. Every night, it must be appeased. The thing I've become. A Vampyr. A thing to be hunted down like an evil beast. But as a doctor, I know there's worse to come. Em quarto lugar, Castlevania Recan, Symphony of the Night e Round of the Blood. No caso, eu fiz a série do Castlevania Symphony of the Night. Por sinal, eu nem vou dar muito spoiler, porque todo mundo acho que já conhece, já jogou isso aí no PS1. É um dos melhores jogos de Castlevania, na minha opinião, e acho que na opinião de muitos, né? Esse jogo, por sinal, a gente vai lançar uma série aqui no canal, contendo o jogo do começo ao fim, de forma como detonado. Ou seja, eu vou explicar tudo o que eu souber do jogo ali, como pegar todas as armas, onde tem que ir, o que fazer, quais itens pegar, completar. Basicamente, quase platinar o jogo se você estiver jogando no PS4. Em sequência, considerando o outro jogo mais jogado, com 26 horas de jogo, é o Scott Pingree vs The World. Esse jogo, eu platinei ele na versão que saiu do PS4, foi muito legal. Por sinal, eu joguei com o nosso roteirista aqui do canal, o Vusley. Ele me ajudou a jogar algumas partes, porque necessitavam de uma ajudinha online, praticamente, de uma dupla pra você fazer certos troféus. Então, a gente jogou ali, e foi um dos jogos que eu mais joguei. Lembrando que esse jogo, eu já joguei muito ele no PS3, fiz 100%, na época não tinha platina. E agora, quando saiu do PS4, joguei de novo, e dessa vez, finalmente, consegui platinar ele, que liberaram uma platina no jogo. Então, essa foi minha retrospectiva 2021, sendo Dragon Ball Z Kakarot, Immortal Sanks Rise, Vampyr, Castlevania e Scott Pingree. Então, fica aí. Essa é a nossa retrospectiva 2021 da PSN Plus. A gente espera que vocês tenham curtido também. Espero que vocês também possam acessar de vocês, e deixa pra gente aqui nos comentários. Qual a estatística de vocês? Quanto tempo de jogo? Quais os 5 jogos mais estados aqui da Sony pra vocês? E diz pra gente aqui também, que a gente também tá curiosa pra saber. O que vocês acharam? E como foi a retrospectiva 2021 pra vocês, que possuem um PS4 ou até mesmo um PS5? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um vídeo diferenciado. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, deixa o seu like. Se é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber notificações dos nossos próximos vídeos. Então é isso, galera. Valeu, falou e até mais!